E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o F21 na versão preto fosco, sem queixeira, tá? Ele sem a queixeira ele fica assim, ó, cabe no baú de qualquer scooter aí, tá? De todas as motos, scooter que tem hoje no Brasil, ele cabe sem a queixeira, ele com a queixeira fica assim. Lembrando que nós somos a loja oficial da Pils aí, nos capacetes F21, Mirage, tá? Quem quiser conferir, a gente tá na Avenida Paulista, 575, loja 213, no segundo andar. Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida pode chamar a gente aí, vou deixar o link nesse vídeo também pra vocês dar uma olhada nos modelos aí, tá? E galera, segue a gente aí no WhatsApp, no Instagram e no nosso YouTube também. Deixa um like no vídeo e tamo junto, abraço!